Oi gente, tudo bem? Chegou mais um sabadão pré-natal e hoje eu vim com a receita ainda dando continuidade às receitas natalina, uma verrine de capim-limão. Nós vamos fazer um delicioso creme de confeiteiro de capim-limão. Pois é, super inovador. Não tem em nenhum lugar, pelo menos eu nunca vi um creme de confeiteiro de capim-limão. E vamos montar a verrine toni nas taças individuais, nas monoporções, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da receita natalina, o brownie toni, semana que vem para fechar o ano com chave de ouro, a gente vem com um pudim delicioso de capim-limão. Então, bora para a receita. Para a gente fazer o nosso verrine de capim-limão, eu vou começar fazendo o meu creme de confeiteiro de capim-limão. Aqui eu separei os ingredientes, nós vamos deixar na descrição deste vídeo todas as proporções. O amido de milho que eu vou utilizar é o da apte. A gente vai começar batendo o leite no liquidificador junto com a minha mudinha de capim-limão. Coloca o leite e agora é só bater até tirar todo o sumo desse capim. Então, para a gente fazer o creme de confeiteiro, aqui já está o meu leite que eu já coei, né? Com o meu capim-limão. A gente pode dissolver o amido de milho já nesse momento. Como eu já falei em alguns vídeos, eu gosto muito de utilizar o fuê quando eu faço receita que leva amido, tá? Além de ser mais fácil para misturar, ele deixa o nosso recheio brilhante. E agora a gente coloca a gema que foi passada pela peneira, tá bom? Porque se você coloca com a película, deixa cheiro de ovo e gosto também, né? E não é o que a gente quer. E o leite condensado também vai nesse momento. E agora a gente liga o fogo e mistura, mexendo sem parar até o ponto de recheio. E agora a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Para a gente fazer a cobertura da nossa verrine e as camadas que vão intercalar o recheio de capim-limão, eu escolhi a ganache saborizada com raspas de laranja, meio amargo, tá bom? Esse chocolate aqui é nobre e os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. A gente vai fazer na panela de arroz. Eu vou colocar o meu chocolate aqui já, junto com o meu creme de leite. E aí é só levar na panela de arroz. Ou se você não tiver a panela de arroz, pode ser no micro-ondas. Você coloca numa tigelinha própria para micro-ondas, tá? Cris, não tenho nem micro-ondas, nem panela de arroz. Você aquece o creme de leite e depois coloca no chocolate e mistura até derreter. Então a gente vai fazer isso agora na panela de arroz. As minhas raspinhas aqui, não vou pôr muito, tá? Para a gente saborizar. O que eu quero que realce é o capim-limão. Então a gente coloca pouco só para dar um sabor na nossa trufa com toque de laranja. E já está pronto. Vou transportar para cá. Está sujinho de creme de leite, mas não tem problema. Aqui eu separei o que a gente vai precisar para montar a nossa verrine, tá? Eu separei uma taça que a gente tem aqui, bem bonita, individual. Aqui eu tenho panetone de frutas cristalizadas. Esse daqui é da marca Tome, ele é bem fofinho, bem úmido. Aqui eu tenho suco de laranja, que eu dei uma ferventada com açúcar, tá? Levei ele para ferver, só para ele reduzir um pouquinho, para não ficar amargo no nosso doce. Aqui o nosso creme de capim-limão. E aqui a nossa ganache saborizada com raspas de laranja. Para a gente montar, a gente começa fazendo o fundinho com o nosso creme de capim-limão. Então a gente vem aqui, pega uma porção, coloca, coloca pedacinhos de panetone. E a gente vai dar uma leve umedecida, porque eu não quero realçar a laranja, tá? Só umas gotinhas para umedecer o meu panetone. Venho com o creme novamente. Posso usar a manga de confeitar, se eu quiser também. Venho com mais quadradinhos de panetone. Vamos umedecer bem pouquinho. E ó, vou colocar um pouquinho. Para dar esse contraste aqui, né? A validade, gente, é de três dias na geladeira. Porém, eu gosto de preparar no dia para a gente servir, na ceia de Natal. Porque aí ele fica fresquinho. Aí você pode deixar ele fora da geladeira, para não ressecar o panetone. Vamos umedecer aqui novamente, bem pouquinho. Venho com mais uma camadinha do meu creme de capim-limão. E vou finalizar ele com a minha ganache por cima, tá? Agora a gente finaliza com algumas frutinhas cristalizadas aqui. Para dar um destaque. Olha que lindo que fica, olha as camadas. E aí, para apresentar na ceia de Natal, eu tenho uma ideia super legal. Aqui a gente tem uns pregadorzinhos mini e as tags da Adalane, que eu já mostrei na receita de brownie. E a gente vem e coloca a tagzinha aqui e deixa na mesa de Natal. Atenção para a dica que eu vou dar, ó. Esse creme, se você levar ele para bater na batedeira, ele fica lisinho, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode acrescentar creme de leite no preparo, ou você pode levar ele na batedeira e bater, tá bom? Que aí ele fica lisinho. Lisinho.